Boa noite irmãos, graças e paz a todos, vamos direto a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Ezequiel no capítulo 17, 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 e 47. Irmãos, nós estávamos reunidos aqui no culto de oração segunda-feira, foi um momento muito importante, a igreja estava reunida com os obreiros para um tempo de oração, e alguns dos irmãos, nós estávamos muito quebrantados, e engraçado que cada um com dificuldades pessoais mesmo, e o Espírito Santo nos direcionou para uma oração voltada, normalmente a gente ora intercedendo, mas nós voltamos uma oração voltada para que o Senhor nos consolasse, nos levantasse naquele dia, e que todos os irmãos ali, quase todos, orando dessa forma, e o Espírito Santo naquela noite da segunda-feira, nos levou a isso, e foi uma bênção que a gente pôde compartilhar uns com os outros, das nossas aflições, provando que somos humanos, mas ao mesmo tempo somos irmãos, que cremos num Deus do Senhor dos Exércitos, e eu falei para os irmãos que eu estava preparando uma palavra, pensando numa palavra para quinta-feira, e justamente era sobre esse tema. Vamos ler, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, e em diante, é um textinho bem, muito conhecido, né? Diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará a você nas minhas mãos, eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus, para que as aves e os animais comerem, então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Vamos ler, vamos ler o 42 em diante, irmãos, também, 41, em cima, porque eu li só o contexto aqui, mas ficou, eu li só o texto, mas ficou fora de contexto, vamos ler o 41, até chegar ao 45 aqui. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi, o ajudante que carregava as suas armas, ia na frente, quando ele chegou perto de Davi, Golias olhou bem, bem para ele, começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito, e de boa aparência, aí, disse Davi, para que esse bastão, você pensa que eu sou algum cachorro, ele disse para Davi, em seguida, rasgou a maldição dos seus deuses, sobre Davi, e o desafio dizendo, venha que eu te darei o seu corpo, para as aves e os animais comerem. Pai querido, em nome de Jesus, nós lemos a sua palavra, e sabemos Senhor que, não é o homem que fala, mas o Senhor que fala conosco, nesta noite, ó Deus, nós queremos que o Senhor fale conosco, nos ensina, nos levante, a sua palavra é como alimento para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Irmãos, quando a gente era, a gente estudava em escola pública, sempre tinha aquele garoto, uma garota, alguém, aquele, um tipo de uma gangue na escola, que dominava a escola, por força mesmo, toda escola tinha, tinha lá o chefão, tinha o bonitão, o adolescente, e ele dominava através da força, os menores normalmente, os maiores, mas quando a gente era adolescente, e de vez em quando a gente apanhava, então eu estudava na escola, lá no interior de São Paulo, na cidade de Cosmorama, tinha este garoto, que dominava a escola, ele era o rei da escola, todo mundo tinha que pagar a continência para ele, o lanche, se ele decidisse comer o seu lanche, ele comia, bem filme mesmo, e era uma afronta, porque a gente se sentia, a gente se sentia afrontado, sem condições de vencê-lo, até com o dia, eu sempre fui muito encrenqueiro, muito briguente, resolvi desafiar o chefe, aí na escola ele pediu, pediu para que eu tirasse a minha camiseta, que eu tinha e um boné, eu falei, não, não vou tirar, como é que é, eu falei, não vou tirar, não vai tirar, eu vou tirar, só que na hora eu fui salvo ali pelos instrutores da escola, mas ficou marcada a briga lá fora, né, irmãos, eu não sabia, a escola inteira, foi para a porta da escola, na saída, né, te pego na saída, ele falou, e eu fui, né, quando eu vi a escola inteira, estava lá, fez aquele círculo assim, eu falei assim, agora não tem mais volta, não, eu sabia que eu ia apanhar, mas, eu falei assim, eu tenho que enfrentar este cabra, porque senão eu perco a moral aqui, né, mas eu não pensava nisso, eu pensava em me libertar daquele, daquela situação de opressão, daquele, eu não me conformava com aquele garoto, dominasse a escola daquela forma, então, né, começou a briga, um empurrou o outro, e apanhei mesmo, irmão, tomei uns tapas, fui para o chão, mas a história, a história mudou dali para frente, porque eu enfrentei aquele garoto, e a história dele começou a mudar também, que outros começaram a enfrentar, outros, e outros, e outros, em breve ele perdeu o poder, os pais também reclamaram, foi uma revolução na escola, e aquela dominação que existia, parou, e assim, irmãos, era a nossa vida, porque nós conhecemos bem a história de Davi, Davi tinha acabado de ser ungido, rei de Israel, escolhido por Deus, aquela condição que nós sabemos, né, pastor de ovelha, ajudavam o pai, junto com sete irmãos, bem esclarecidos, bem mais fortes do que ele, aqui é bem claro o texto, diz que Davi era pequeno, bonito, era um moço bonito, adolescente, mimadinho, caçula, vivia uma vida tranquila, nesse exato momento que ele vai enfrentar o gigante, nós já sabemos a história, os seus irmãos estão em guerra, contra os filisteus, eternos inimigos de Israel, havia uma fronteira, do lado a trincheira, de um lado o exército de Israel, do outro os filisteus, o exército de Israel era um exército treinado, valente, Saul era um guerreiro também, que apesar de tudo, dominava bem a guerra, conseguia vencer, mas existia lá, um ponto extra, naquele exército, que era o gigante Bolias, Bolias estava assombrando o exército de Israel, e Davi, seu pai pede para ele levar alguns mantimentos, suprimentos para os seus irmãos, e a gente conhece a história, ele sai, ele vai até o campo de batalha, então vocês imaginam que, ele levou algumas coisas, e quando ele vai passando lá, que ele deixa o alimento, ele vê o gigante afrontando o exército de Israel, o que chama a atenção aqui, irmãos, primeiro, é, qual é o gigante, que tem nos afrontado, né? porque, o que chama a atenção de Davi, na história dele, é a forma como ele, como ele, ele já tinha sido ungido, foi porque Deus escolheu o segundo coração, né? Deus, Saul, era o rei, mas Deus já havia desistido de Saul, inclusive o Espírito do Senhor, já tinha saído do rei mau, mas mesmo assim, aquele rei mau, vivia de aparência, né? ele não largou o poder, ele achou que ele estava cheio do Espírito Santo, ele achou que ele era rei, ele achou que Deus estava com ele, mas Deus já não estava mais com ele, o Espírito de Deus já estava com Davi, Davi já era ungido, e o Senhor tem os seus caminhos, Davi não foi para aquele campo de batalha, à toa, não foi para aquela situação de guerra, por acaso, tudo foi preparado, e foi a primeira ação, de um grande homem que seria Davi, apesar dos erros e das falhas, mas ele foi do começo ao fim, firmado no Senhor, e eu gosto muito de Davi, porque ele errou muitas vezes, acertou, teve um problema com os filhos, no casamento, nos relacionamentos, na governança, um homem que teve, um homem, um ser humano que teve muitas dificuldades, mas em nenhum momento, ele deixou o Senhor, ele se humilhava a Deus, ele sabia que Deus podia, castigá-lo, ele sabia, ele conhecia muito bem, a Deus da intimidade, então Deus até, é, suportou, Davi, e ele foi, e ele foi um grande, um homem de Deus, tanto é que na genealogia, de Jesus, lá está, o filho, de Davi, veio de Davi, da descendência dele, Jesus, então irmãos, primeira, questão desse texto, assim, qual é o gigante, que está te afrontando, mas sabe quando a gente é afrontado, a gente estava conversando aqui, nós passamos, nós criamos, passamos por várias situações, de afronta, de dificuldade, de luta, não no mundo, a partir do momento que nós estamos no mundo, nós somos totalmente contra, né, os princípios do mundo, por isso que nós temos dificuldade, e além de nós enfrentarmos, esses princípios, nós enfrentamos as pessoas, porque no nosso jeito de falar, nosso jeito de vestir, na forma como nós andamos, como nós comemos, como nós relacionamos com a nossa família, tem que ser diferente, porque agora nós estamos, lavados, remidos, e ungidos do Senhor, sim, mas tem algumas coisas, que o diabo, o nosso inimigo, Golias, ele nos afronta, e nós mesmo, sendo servos de Deus, e ungindo, nós vimos, sendo afrontados, por esse, gigante, que ele não pode nos tocar, mas, certa forma, atinge aquele que está em volta de nós, em nós ele não toca, mas em volta, ele nos toca, e muitas vezes são pessoas, que são próximas, queridas, amigos, irmãos, são palavras, atitudes, que nós, que nós estamos afrontados, em injustiça, e esse gigante, dizia, tem alguém aí, tem algum soldado valente aí, vem aqui me afrontar, vocês não são um grande exército, e ninguém tinha coragem, porque ele era muito forte, ele tinha quase 3 metros de altura, fora as armas, ele era tão grande, que precisava de dois ajudantes, para levar as armas do gigante, com proteção, com couraça, capacete, uma bota até o joelho, era um gigante muito forte, muito difícil de ser vencido, irmãos, qual é o gigante que você tem enfrentado? É no âmbito pessoal, família, espiritual, nos relacionamentos, que você sabe, que ele diz assim, você não vai conseguir vencer, esse pensamento não vai sair de você, essa situação na sua família, não vai mudar, essa causa não vai mudar, porque não está ligado a você, era isso que o gigante fazia, falou, cadê o exército de Deus? Cadê o Deus de vocês? Vocês não tem coragem, aqueles homens, por ter a fé pequena, por não acreditar, como Davi, que depois, no texto mais para frente, nós vamos ler aqui, eles ficavam ali, acuados, escondidos, parados, paralisados, o exército nem avançava, nem se recolhia, fica parado, então irmãos, quando nós somos afrontados, a nossa vida para, a gente não vai nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para o outro, porque, nós precisamos acreditar, no Deus, no Senhor dos exércitos, o Deus que não salvou, nós precisamos acreditar, que a batalha, não é nossa, não era a nossa força, não era o nosso conhecimento, não era o nosso trabalho, mas nós precisamos, acreditar, no Senhor dos exércitos, amém? A segunda, coisa que aconteceu, que quando Davi chega lá, ele fala, quem é esse, incircunciso? Quem é esse, incircuncisão, porque ele não era judeu, quem é esse, para falar, do nosso Deus? vocês estão malucos? Você falou assim, não Davi, olha ele, você não está vendo o tamanho dele, ele é forte, ele é poderoso, ele é treinado, tudo, não, mas, ele não está afrontando, nós homens normais, ele está afrontando, o nosso Deus, o único jeito de vencê-lo, é se, se nós encararmos ele, então irmãos, é, a segunda coisa, Davi olhou, e as armas, que Davi tinha, qual é as armas? Aí ele tinha uma funda, pegou cinco pedras, e foi em direção ao, ao gigante, para destruir aquele gigante, eram as armas que ele tinha na mão, então eu gosto sempre de falar isso, Deus, Deus nos chamou, nos tirou das trevas para a luz, para fazer alguma coisa no seu reino, eu e você, fazemos parte do reino de Deus, do reino de Deus, e aí ele chamou você lá do mundo, com o talento que você tem, talvez seja a coragem, uns são para cantar, outros para louvar, outros para pregar, outros para efetuar alguma atividade, Deus não chamou você somente, porque você, é, era um simples pecador, também, essa é a principal, mensagem, nós éramos pecadores, mas Deus, no seu reino, ele chamou você, porque você tem algum talento, você tem alguma arma, você tem alguma atitude, algum dom, que é imprescindível, para o reino de Deus, e é tão importante isso, irmãos, que quando nós somos chamados, e colocados no reino, eu imagino que o reino de Deus, cada pessoa é colocada, numa posição, de um grande exército, e quando você é colocado, naquela posição, do exército de Deus, e você não exerce, a sua função, ou o seu dom, o exército se enfraquece, é o que acontecia, com aqueles homens, eles estavam lá, eles estavam preparados, para a luta, treinados, os irmãos de Davi, eram mais fortes do que eles, mas eles estavam paralisados, porque faltava, um valente, um homem, que não era, que era pequeno, que não era de guerra, que não usava, a couraça, o capacete, o escudo, mas tinha a coragem, de falar, tinha a coragem, de orar, de interceder, era o representante, de Deus, as vezes, as vezes, nós não precisamos, estar na linha de frente, da igreja, as vezes, você pode ser usado, como intercessor, o poder, que tem a intercessão, a oração, porque irmãos, a igreja, só está de pé, porque os crentes, oram, a oração, é a principal arma, dos crentes, de nós, dos filhos de Deus, é o momento, que nós falamos com Deus, para de falar com Deus, e você vai ver, o que acontece, na sua vida, oração, é oratório, é falar, é dizer, é anunciar, conversar, com Deus, então irmãos, a segunda coisa, qual é a arma, que você tem, na sua mão, toda a autoridade, foi dada, eu li, durante a campanha, eu li isso, toda a autoridade, foi dada, no céu e na terra, tudo que nós, concordarmos, na terra, será ligado, no céu, onde estiveram, dois ou três reunidos, o Senhor, está no meio de nós, é aquilo, o pastor, acabou de falar aqui, não existe, macumba, feitiçaria, inveja, que, que possa resistir, não tenha medo, não é para você, chegar lá, e comer a farofa, da macumba, que está na esquina, lá, chutar, chutar a santa, não é nada disso, irmãos, mas não tenha medo disso, vou fazer uma macumba, para você, meu sogro fala, pode fazer, pode fazer, nunca, não tinha problema nenhum, mal algum chegar lá, então não se preocupe com isso, porque todo o poder, foi dado, o sangue do cordeiro, foi derramado, foi colocado, sobre as nossas testas, amém querido, então, para você vencer, a afronta, de Golias, ou do inimigo, use as armas, que você tem, são armas pequenas, são, é um estilingue, uma funda, e cinco pedras, não é um fuzil, não é um canhão, não é um míssil, não é um drone, é simplesmente, cinco pedras, amém queridos, então, se você está sendo afrontado, afrontado, afronta irmãos, é aquilo que, que você, às vezes você consegue fazer, todas as suas tarefas, em casa, no trabalho, na igreja, tudo, mas não tem uma coisa, que às vezes te entristece, você vai, para o trabalho, você fez tudo, fisicamente está tudo certo, cuidou do filho, cuidou do trabalho, é um bom empregado, é um bom patrão, mas você, você olha para a pessoa, ela está triste, porque essas coisas, são coisas da alma, e a afronta do crente, é nas regiões celestiais, porque se o diabo, não pode tocar, porque se ele pudesse, nós certamente, seríamos destruídos, se não for ao Senhor, que estivesse ao nosso lado, certamente, claramente, com certeza, nós seríamos destruídos, destruídos irmãos, então irmãos, contra a afronta, usa as armas que você tem, a terceira coisa, enfrente isso, em nome do Senhor, porque aí, o gigante falou, eu faço isso, faço aquilo, tenho três metros, tenho arma, sou treinado, Davi falou para ele, você vem contra mim, com espadas e lanças, coisas que ferem, que machucam, que entristecem, mas eu vou, contra ti, em nome do Senhor, e para nós, a arma que nós temos, é Jesus, pegaram Jesus, sem cometer nenhum pecado, sem cometer nenhum erro, humano, só fez o bem, curou, salvou, libertou, perdoou, ressuscitou, amou, ensinou, partiram, deu pão, deu comida, deu remédio, as pessoas levantavam, os coxos andavam, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os leprosos eram curados, pegaram ele, e levaram diante de um julgamento, pelos seus, os próprios, judeus, os sacerdotes, o suma sacerdote, o homem mais importante, representante de Deus, no santo do santo, condenou Jesus, levou ele para a cruz, e morte, sabe porquê que fala, e morte, e morte de cruz, porque morrer, na cruz para o judeu, era a pior vergonha que tinha, era o mais baixo nível, é que a gente não consegue entender, e aí irmãos, em nome do Senhor, porque Jesus, quando tudo isso passou, ele não falou uma palavra, ele deixou-se cumprir, quando terminou, ele falou assim, Senhor, está consumado, tudo está feito, então irmãos, nós vamos em nome do Senhor, eu, eu, eu sou difícil de lidar, eu mesmo, Leandro, quando eu sou afrontado, eu respondo na lata, e a minha oração, irmãos, é que o Senhor me quebra, já quebrou no meio, já coloquei duas próteses aqui, para duras serviços, ainda não é o suficiente, Deus falou, olha, cuidado que eu possa, porque quando, quando um parente, alguém, uma família, tempos atrás, minha família me afrontou, e eu fazendo tudo, tudo, aparentemente que é correto, que um homem pode fazer, para ajudar uma pessoa, mas eu fui ofendido, e aí, eu resisti até o último tempo, mas eu reagi, eu não aguentei, eu fui afrontado, eu reagi, a minha tristeza, é porque eu reagi, mas eu queria ser, queria ser como Jesus, e como Davi, vou dizer assim, olha, eu vou em nome do Senhor, quero dizer assim, tudo bem queridos, façam o que vocês querem fazer, o que vocês querem que eu faça, faz isso, faz aquilo, tá bom, tá bom, Senhor, entrega, quando a gente entrega, o nosso caminho para o Senhor, irmãos, não é verdade, sabe o que a gente sofre, é porque nós, eu e você, nós não entregamos, para o Senhor, nós queremos resolver, porque a gente sabe, se a gente entregar para Ele, Ele vai resolver, e nós, vamos ter que passar, pelo processo, que Jesus passou, que é, da humilhação, ficar calado, o Jesus falou assim, mas eu, qual é o crime, que vocês estão me condenando, o próprio Pilatos falou para Ele, eu não vejo crime nesse homem, eu vou lavar as minhas mãos, porque eu estou tentando, achar um motivo, para condenar Ele, e não encontro, eu não quero, meter nisso, eu estou fora, Ele lavou as mãos, entregou para os próprios judeus, porque, não havia nenhum pecado nele, mas Jesus não reclamou, porque Ele queria fazer, a vontade de Deus, ah Leandro, mas Jesus é Jesus, ah, mas Ele era Filho de Deus, né, eu vou, vocês vão se comparar, com Jesus? Só que tem um probleminha, né irmãos, o Espírito do Senhor, habita em nós, então significa o seguinte, que, é, se nós colocarmos aqui, o vaso cheio, né, do começo ao fim, igual o copo, né, esse copo está, meio cheio, falta um pouquinho, para completar, então, com o Espírito Santo, está aqui embaixo, em nós, ó, precisa completar o copo aqui, para que a gente seja, o mais parecido possível, com Jesus, Paulo dizia, prossigo para o alvo, o alvo, que Paulo estava dizendo, prosseguir para o alvo, era, chegar no fim, da carreira dele, o mais parecido, com Jesus possível, das, das decisões, das reações, no amor, no perdão, e nós, seres humanos, temos, qual que é a dificuldade? Perdoar, não reagir, ficar calado, entregar, nas dificuldades, porque, é, nos momentos, nas decisões, nós vamos tomar decisões erradas, irmãos, pensa que você vai tomar, você ora, e toma uma decisão, às vezes não dá certo, às vezes é, mas volte atrás, né, nós voltamos atrás, e nós reclamamos, olha, não deu certo, eu, mas eu orei, tudo, foi, tudo bem, você, você é humano, você não vai acertar sempre, mas, sempre, você vai ter, vai ter a resposta, que é a do Senhor, bem, então para vencer o gigante, quando você percebe, que aquela afronta, é de Satanás, em frente, em nome, do Senhor dos Exércitos, você vem contra mim, com espadas e lãs, mas eu vou, contra você, sem arma, sem nada, com o que eu tenho, porque era assim, Davi falou, falou para Saúl, olha, eu enfrentei leões, né, matei, ursos, eu não tinha, eu era pequenininho, a história diz que, Davi rasgou a boca, de um leão, um menino, com a força, que não era dele, o que ele fazia, era o seguinte, eu vou enfrentar esse leão, e foi para cima dele, a partir desse momento, a força que ele teve, não era dele, foi o Espírito de Deus, quem fortaleceu ele, então irmãos, vai, enfrente Golias, enfrente, com os pés firmados, na palavra de Deus, e na verdade, você, eu e você conhecemos a verdade, sabemos, confiar, na verdade, é ir em frente, pode vir, vem aqui, eu estou confiando na palavra, e deixe que o Senhor, vai fazer o resto, e essa afronta, vai sair, a palavra diz o seguinte, que, nós temos que enfrentar, quando nós somos ofendidos, a Babilidade diz assim, bem-aventurado, quando sois vós, calunado, calu, calu, caluniado, agora não consigo falar mais, ofendido, quando falarem de você, que não é verdade, se alegre, porque você está dando um bom testemunho, porque se você não reagir, quando você reage, é porque você deu um mau testemunho, mas quando você não reage, está bom, porque, aí Deus vai cuidar dessa pessoa, não é que Deus castiga irmão, Deus vai lá, e mata uma pessoa, ah, eu não gosto daquela, é, ai de quem toca no ungido, eu não acho isso, eu acho que você, nós escolhemos, o que plantamos, ah, de quem toca no ungido, se fosse assim então irmãos, a terra ia ser, não ia ter mais gente, porque, porque os crentes sofrem de perseguição, agora, você mexe com a pessoa, de oração, por exemplo, sabe, porque, ela não vai falar assim, você, você tocou em mim, você vai ver só, vou pichar o amar de sal em você, crente né, que amaldiçoa, ou você tocou no ungido, não, essas, nós, não falamos nada, tudo bem, simplesmente, apresentamos os nossos inimigos ao Senhor, Senhor, olha, a Bíblia diz, olhe pelos seus inimigos, então irmãos, nós vencemos, a nossa arma que nós temos, as cinco pedras, e o estilingue, é o amor, a graça e o perdão, difícil né, sabe porquê, que as pessoas vão olhar assim, e falar, é impossível, você vencer, com essas armas, perdão, amor, paciência, né, que é o que o cliente tem, aí as pessoas falam, não, não tem como, as pessoas vão tentar, bater em você, esbofetear você, cutucar você, para você reagir, sair fora, daquilo que o Senhor tem para você, para nós né, aquilo que o Senhor planejou para nós, então nós precisamos, para isso nós precisamos ter fé, acredite, acredite que a sua história, a minha sua história, está sendo contada pelo Senhor, cada vírgula, da sua história, do começo ao fim, Deus conhece o dia que nós nascemos, e por incrível que pareça, Ele sabe o dia que nós vamos morrer, a nossa história está, escrita já, Ele sabe, nós, que estamos no caminho do Senhor, no caminho do Senhor, esse é o nosso caminho, eu costumo dizer, não tem como nós fugirmos, estamos no caminho do Senhor, e o caminho do Senhor, é perfeito, e a sua palavra, é poder, ela é força, e escudo, para aqueles, que nele confiam, força, para vencer, quando você está abatido, foi igual a segunda-feira aqui, viemos tudo meio abatido, se juntamos aqui, começamos a orar, e chorar, na presença de Deus, e Deus nos levantou, não teve né Felipe, não teve, Deus nos levantou, e saímos daqui, conversando, compartilhando, problemas de alma, de sentimentos, estava todo mundo assim, então força, e poder, que o Senhor nos dá, amém queridos? vamos ficar de pé, nós vamos orar irmãos, sabe aquela coisa, que te afronta, se você tem na sua vida, hoje, um gigante, que está lá, que te afronta, e parece que você, não está conseguindo vencer nele, vamos entregar hoje, nas mãos, do Senhor, Davi falou, hoje mesmo, eu vou te entregar, é hoje, e vou derrotar você, e vou cortar a sua cabeça, que é para, ter certeza, que você não vai, me atormentar mais, e nem o exército de Deus, porque, Golias, você não sabe, com quem você está mexendo, você não sabe, com quem você está mexendo, amém? então feche seus olhos, obrigado irmão, enquanto os irmãos, vêm aqui para frente, feche seus olhos, lembra ainda, aquilo que te afronta, irmãos, eu tenho, eu tenho uma questão, que me afronta mesmo, compartilhei com os irmãos aqui, chego até a sentir, cheiro de enxofre, naquela situação, mas ainda não chegou ao fim, e o fim, eu tenho certeza mesmo, é que demora um pouco, nós, a gente não aguenta esperar, mas eu tenho certeza, que o fim, vai ser um fim de vitória, eu estou a ver, com o fim, com o fim, eu tenho certeza, com o fim, quando eu vier, eu tenho certeza, ovui, eu vou fazer isso,